Se você gosta de se cuidar, ficar bonita e em forma, essa TVzinha é pra você. A gente veio aqui no Espaço Doutivita pra conhecer todas as novidades e tratamento do espaço. É depois da vinheta, não sai daí! Luzia, conta pra gente, pro pessoal que tá assistindo em casa, quais são os principais tratamentos que a Doutivita oferece. Na parte de tratamento facial, temos a limpeza de pele fotônica, que é utilizado um laser de baixa intensidade pra finalizar a limpeza. Peeling de diamante, peelings químicos, design de sobrancelhas, depilação a laser. E os tratamentos corporais, como que eles funcionam aqui? Eu tenho o Ecos, ele tem um tração tridimensional associado à corrente alce, que possibilita um trabalho bem eficaz na gordura localizada, na celulite e atuando também na fracidez. A depilação a laser, a gente trabalha com o Lightsteer Duit, que é um aparelho mundialmente consagrado. O Celutec, que é uma endermologia vibratória muito indicada pra celulite e pra contorno corporal. Ele atua como se fosse uma massagem, porque são três manoplas que massageiam o corpo e finalizam com uma drenagem linfática no próprio aparelho. A radiofrequência também, que normalmente eu trabalho com o Ascent, Ele promove um aquecimento, levando a temperatura local até 39, 38 graus, promovendo bastante estímulo ao colágeno e propiciando a melhora da celulite, da flacidez tissular. Gabriela, e do iLipo, que é uma novidade no mercado, né? Como que esse tratamento funciona? O iLipo é um laser de baixa intensidade, que promove um estímulo nas células de gordura, que vai levar a uma quebra dos triglicérides que estão armazenados em ácido graxo e glicerol, que vão ser posteriormente eliminados através da drenagem linfática. O paciente pode perder até 30% da gordura corporal. Geralmente, quantas sessões são indicadas? Varia de pessoa pra pessoa, mas normalmente é indicada de oito das sessões. E a pessoa que quer se cuidar, quer fazer esses tratamentos, ela pode escolher fazer vários ao mesmo tempo? Como que funciona? Normalmente, a gente faz a avaliação. Cada paciente vai ter necessidade de um tipo de tratamento. Às vezes pode ser conjugado, por exemplo, o Celutec com o Ecos, mas tem que avaliar. A questão de flacidez, de gordura, o grau da celulite. Música Bom, eu testei e adorei. Se você também gostou, não deixe de curtir esse vídeo e vir aqui no Espaço da Ultivita pra fazer os tratamentos. Até a próxima! Música Música